From One Human Being to Another é o álbum de estreia do meu convidado de hoje. Uma coletânea de 11 temas que foi sendo composta nos últimos 3 anos por Moura, que aqui se assume enquanto autor, compositor e intérprete. Neste trabalho são abordadas várias perspetivas e estilos. Para já conheça Jay Butterfly. Moura, Moura, Moura Moura, Moura Olá Moura, obrigada por teres vindo ao Caras Notícias. Parabéns por este teu primeiro trabalho. Foi difícil chegar até aqui? Foi um bocado difícil. Foi uma luta de arranjar uma editora primeiro, depois gravar o disco, encontrar o produtor certo, os músicos certos, para apoiarem a minha ideia musical. Foi um trabalho duro, mas gratificante. O que é que podemos encontrar neste disco? Como é que o defines? Acho que é um disco que não é homogéneo, no sentido que pode-se encontrar vários estilos, num só disco, passando da drum and bass ao breakbeat, à tripop, à dog, fazendo referências à toda aquela escola de Bristol, como o Sporty Set, Massive Attack, todas as influências que eu tive ao longo destes anos, e depois acrescenti o meu toque pessoal, com a minha voz e com as minhas ideias. Uma voz com pronúncia, que é? Francesa? Francesa, sim. Não vives em Portugal? Não, sou imigrante na Suíça, em Genebra, e só estou aqui há um ano e meio. E pensas ficar, agora, para promover este trabalho? Sim, para promover. Vais ter que pensar melhor sobre isso, não é? Muito bem, tu estás habituado a trabalhar sozinho. Como é que foi interagir com outros elementos para a criação deste trabalho? Bem, sim, ao princípio foi um bocado complicado dar ouvido às outras pessoas, porque quando se trabalha sozinho, tem-se tendência a não aceitar muito o ponto de vista dos outros. Mas a pouco e pouco fui aprendendo disso, e enriqueceu muito o trabalho final de ter sensibilidades de outros músicos, como o trompetista, o contrabaixista, e aprendi muito, porque são músicos já com muita experiência, e só cresci enquanto músico, só que estive tudo a ganhar. Tu, desde pequenino, que sentes uma paixão muito grande pela música, sempre soubeste que querias seguir este caminho? Sim, mais ou menos. Tive aquela fase de bondeiro, depois a fase de jogador de futebol, mas sempre tive aquele bichinho para a música, que os meus pais incentivaram-me sempre também, e perceberam-se logo que eu, de facto, tinha essa vontade, e nunca puseram limites a isso. E quando é que te apercebeste, quando é que decidiste que querias mesmo levar a sério? Foi na adolescência, penso eu, aos 15 anos, aí é que eu decidi mesmo começar a compor e estudar nesse sentido dos arranjos e da composição, e aos 18 anos, quando entrei na universidade, pensei que, de facto, não estava feliz com os todos, e que era a música que me animava mesmo. Entretanto, ainda arrumaste até Londres? Sim. Onde estiveste quanto tempo? Estive lá seis meses, na primeira estadia e novamente seis meses noutra. O primeiro ponto era para aprender a língua, e o segundo era para ir conhecendo músicos, e ganhando alguma experiência musical lá, com músicos de todos os horizontes, foi uma experiência muito boa. Tu és também um autor, para além de compositor, um autor das letras, de que é que fala este disco? Fala das pessoas, basicamente, e fala sobretudo do que as pessoas que eu conheço, dos amigos e da família, do que eles me trazem, do que eles me ensinaram, é sobretudo isso, e se o título, From a Human Being to Another, é justamente isso, é o que é que uma pessoa pode oferecer à outra, o amor, a compaixão, ser generosa, é isso o mais importante, e oferecer um disco às pessoas, para mim, é o meu sentido de generosidade. Muito obrigada por teres vindo ao Caras Notícias, muito obrigada por este trabalho, de certa forma, alternativo, entre os discos que temos vindo a conhecer, e felicidades. Muito obrigada.